É isso aí pessoal, cara, o 8 de janeiro é um assunto que vai ainda gerar muitas questões de debates lá em Brasília, mesmo encerrado a CPMI. Sabemos que os verdadeiros culpados não foram setenciados, pessoas que são culpadas realmente até hoje ainda estão soltas. A CPMI que no começo foi articulada pelo deputado André Fernandes, que no final foi tomado conta pelo PT, PT tomou conta, fez o que quis, tanto é que no final eles quiseram incriminar quem eles bem entenderam, quem não se lembra a bagunça que virou a CPMI do 8 de janeiro. Walter Delgatti, um hacker, não sei nem o que ele estava fazendo lá, parece que colocaram ele lá só para incriminar o Bolsonaro. Ele começou a falar tantas coisas ali e ele não conseguiu provar quase nada, não provou nada, para falar bem a verdade. Tivemos ali sargentos da PM que foram entrevistados e não conseguiram tirar nada. Várias vezes a relatora interrompendo as sessões e articulando junto com o Flávio Dino, junto com o Lula. Então foi uma CPMI que não trouxe os verdadeiros culpados. O PT tomou conta, fez o que quis no final. Eu não entendo até hoje o porquê do PT ter conseguido tomar conta da CPMI, sendo que foi um deputado de direita do PL que articulou no Senado, que buscou as inscrições. No começo eles negaram, não queriam CPMI e no final eles se juntaram e acabaram tomando conta da CPMI. Até hoje nenhuma pessoa que se preza, que vai atrás, que viu todos os fatos, está contente com a decisão que teve aquela CPMI. Então claro que pessoas de direita e pessoas de esquerda vão falar uma coisa, pessoas de direita vão falar outras coisas. Mas até hoje os verdadeiros culpados não estão pagando. É isso aí pessoal, agradeço a vocês pela companhia, já peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu like. Nos ajuda muito, desde já agradeço, valeu!